Bem-vindo, Virgem! Obrigado por ouvir sua leitura de 12 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Você pode ser seduzido por algumas propostas extraordinárias hoje. Cuidado com o pó nos olhos! Algumas promessas podem parecer incríveis e serrivelmente atraentes, mas muitas vezes são apenas conversa fiada que não funciona. Não se surpreenda se as pessoas estiverem se reunindo ao seu redor hoje para lhe dar conselhos baratos sobre como administrar sua vida. Você está atraindo-os agora! Mas não se esqueça de quem é o chefe. Você pode querer passar algum tempo fazendo uma busca espiritual. Você refletirá e talvez goste de analisar sua vida. Você pode pensar em eventos recentes que aconteceram com você, observando certos padrões. Ou você pode se divertir lendo um livro de autoajuda e desvendando os segredos de sua própria psicologia. É um excelente dia para meditação e autodescoberta. Aproveite o tempo para mergulhar dentro e se conectar com seu verdadeiro espírito. O clima será amistoso, harmonioso, você conseguirá facilmente florescer em espírito de partilha. Você se sente bem por causa de seu otimismo moral, mas precisa relaxar em um nível corporal. A lua nova convida você a se superar, a afirmar suas ambições. Sem muito tudo igual. Uma espécie de tsunami amoroso sacode a terra ao seu redor. Cercado pelos prazeres da carne e da vida, você está em seu elemento. Não poderíamos prescindir de você. Você é um embaixador do prazer e carrega as cores de um dia rico e carnal. Trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil esta manhã, querido virgem. Enquanto a lua continua sua jornada por Libra, formando uma conexão de apoio com o perspicaz Mercúrio. Essas vibrações podem ajudá-lo a gerenciar suas finanças e vida profissional com graça e eficiência, tornando importante que você direcione seu foco para esses aspectos de sua vida. Cuidado com as lutas de poder em sua vida romântica mais tarde esta noite, quando Luna enfrentar Vênus, criando tensões quando se trata de assuntos do coração. Se você estiver em conflito com seu amor, este pode ser um bom momento para dar um passo atrás, mesmo que apenas por algumas horas. A lua se move para sua prática segunda casa solar hoje, querido virgem. Enquanto você tende a se concentrar em suas necessidades imediatas, o alinhamento do Sol com o Nodo Norte da Lua estimula a necessidade de deixar velhos hábitos para trás. Mudanças positivas estão ocorrendo agora e você está mais disposto do que o normal a deixar de lado as coisas que o impediram de explorar novos assuntos ou lugares. Você pode compartilhar mais abertamente seus pensamentos, experiências ou se reconectar com assuntos que o excitaram no passado. É hora de romper com os padrões passados, mas o retrógrado de Mercúrio também encoraja a cuidar de negócios inacabados. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, se você sentir uma necessidade urgente de se mover e ativar, não resista. Todos nós temos momentos em que tudo o que queremos é sentar em uma cadeira lendo um livro ou assistindo TV, mas muita inatividade física geralmente faz mais mal do que bem ao corpo. Se a sua atividade permitir, levante-se, tire as raquetes de neve, a bola ou o churrasco e divirta-se. Você vai se sentir muito melhor depois. Especialmente porque se você optar pelo churrasco, seus amigos farão parte da festa. Viajar pode causar mais problemas do que vale a pena hoje. Ao fazer as malas você pode esquecer de coisas vitais, e talvez o tempo não seja suficiente para ter tudo pronto. Seu avião pode atrasar e você pode perder algo valioso. Tente evitar possíveis problemas. Use uma lista ao fazer as malas, mantém os itens valiosos perto de você e carregue muitos CDs e livros para o caso de seu avião atrasar. Apesar de tudo isso, divirta-se. Durante esse período, Urano se alinha com a Terra e influencia significativamente seu signo. Indica trabalho de reflexão em grupo. Se você está procurando um emprego, você irá para uma oficina coletiva, que no final não será muito útil. Por outro lado, nos negócios, você deve pensar em um novo produto com talentos complementares aos seus. Um verdadeiro impulso criativo ganha você. Você se enriquece com as propostas de seus colegas. Ao final, o resultado obtido superará suas expectativas iniciais. Números da sorte Seus números da sorte para 12 de maio são 19, 29, 32, 11, 6, 50. Amor diário Quando se trata de sentimentalismo, não seja muito fluido. Sua natureza generosa e amorosa às vezes faz você perder de vista os limites que devem existir dentro de um casal. Nenhum deve exigir mais do que o outro. Todos devem dar tanto. Parece óbvio. Mas no seu caso, esse equilíbrio parece estar perturbado. Cabe a você encontrá-lo, sem causar nenhum drama. Fugir da felicidade para que ela não fuja, é um refrão que combina perfeitamente com o seu estado de espírito no momento. Ascendente Capricórnio, você pode até fazer sua ameaça se tornar realidade. Tudo está indo muito bem, você não está acostumado com isso, você prefere sair do que arriscar sofrer. Abra-se um para o outro. Suas palavras tranquilizadoras irão convencê-lo de que desta vez você não tem nada a temer. Não se deixe dominar pelo medo de uma bis repetita. O amor é algo mutável e instável. No dia em que você assimilar esse conceito, as coisas serão muito mais fáceis para você. Você recebeu tantas decepções que não consegue acreditar que as coisas vão funcionar novamente. Mas tome o mar como exemplo, a maré vem e vai constantemente. Da mesma forma, os sentimentos aparecem e desaparecem movidos pelas forças dos astros. No trabalho. É um excelente dia que terá de ser apreciado com moderação caro. Você pode pensar que seus pequenos problemas materiais e financeiros estão prestes a expirar. Se de fato tudo isso está no caminho certo, devemos antes tomar este dia como um guia para o futuro. Você desfrutará hoje da segurança que terá amanhã se continuar seu trabalho de estabilização. Algumas tarefas bastante chatas e mundanas, talvez relacionadas ao papel, podem ocupar muito do seu dia hoje. Você pode ser facilmente distraído e tentado a largar tudo e fazer algo mais interessante, mas não caia nessa armadilha. Você provavelmente quer que a sequência de sucessos continue, então é melhor se livrar de todo esse trabalho chato e depois passar para o mais divertido. Não desista! É um bom dia para suas finanças com a possibilidade de mais renda do que o habitual. Agora é o momento perfeito para conduzir habilmente todos os tipos de negociações. As atividades relacionadas com o imobiliário são particularmente favorecidas. Boas notícias chegam em um bom momento para colocá-lo de volta nos trilhos se você trabalhar. Assinaturas importantes podem ser concluídas após uma longa espera. A sorte está com você! Hoje, você está no final de um ciclo. Saúde! Faça o que fizer, fique longe hoje! Como você é mais do tipo emocional e apaixonado, tende a ficar preso em histórias que consomem toda a sua energia. Saiba, cavaleiro dos tempos modernos, que você não é constantemente obrigado a defender a viúva e o órfão. Preste atenção, mas não se coloque em uma situação em que sinta que precisa se comprometer de corpo e alma. Você exibe uma serenidade impressionante. Seu benfeitor Vênus traz calma e faz você sentir harmonia. Ascendente Sagitário, você redobra seu entusiasmo para realizar seus planos. Você foi capaz de exercitar seu corpo habilmente para amar o que o faz se sentir bem. Você cuida de si mesmo. Isso é perceptível à primeira vista. Você, que às vezes pode ser sensível aos brônquios, encontrou um novo sopro de vida. Qual é o seu segredo? Sentimentos violentos assombram você ao longo do dia. E aparentemente não há nenhuma razão válida para isso. Tudo parece estar indo bem para você, e ninguém próximo a você tem problemas sérios. Provavelmente não é nada importante, talvez intuitivamente você perceba os problemas e as ansiedades das pessoas por quem você passa na rua. Sua intuição está alta hoje, portanto, você pode intuir fisicamente quase tudo. Não desista! Família e Amigos Se você estiver passando por um momento difícil, saiba que seus amigos ficarão má por você. Nada te obriga a passar por essa aprovação sozinho. Confiança e respeito continuam sendo marcas inabaláveis de amizade. Mesmo que não apresentem uma natureza expansiva, os nativos deste signo terão tudo a ganhar confiando em um ente querido. Este representante eleito poderá ajudá-los a superar suas dores ou seus mal-entendidos. Suas confidências o aproximarão. Você apreciará seu ouvido atento e seus bons conselhos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!